E tamo de volta com mais Total War Dynasty Supreme Warrior of the Aegean O Menelau é legal Vamos lá, pontinhos do Menelau Quais pontinhos eu devo colocar aqui, hein? Eu acho que eu vou pegar o leão, né? Ira de um leão Vamos completar aqui, né? Cara, Menelau, eu ainda não vou tretar com Eretria e Carístio Por um motivo, né? Que Nossos tá em guerra com a gente E eu tenho que invadir a ilha deles aqui Eu tenho certeza que Nossos vai dar um jeito de vir até aqui E arrumar problema com a gente Então vamos voltar O mesmo vale pro Agamemnon King Agamemnon Volta, mas não agora A gente vai voltar Mas não agora Vamos vir pra cá, pra Corinto Deixa eu ver aqui alguma coisa pra fazer aqui Que vai ajudar Produção de recurso é maravilhoso, né? Casa de parteiras é replenish Eu não quero ter replenish aqui Vamos fazer produção Eu posso fazer isso aqui, ó Alojamento dos tradutores Isso é ótimo Diminui o preço de todas as construções Acho que eu vou aguardar pra fazer isso aqui Até o próximo turno, no caso Posição na corte Eu tenho que sabotar esse merda aqui, ó Vamos lá Fofoca aqui Esse cara aqui tá em guerra comigo, né? Eu tenho que ferrar esse maluco aqui Sítara precisa de upgrade Eu preciso tomar Sítara para nós Aqui na Ática eu posso construir coisas Tempo de Zuls Pera aí E aqui eu vou fazer uma Uma Watchtower Eu não quero ser atacado pelas forças aqui Aqui não tem nada pra gente fazer Por enquanto A Ática vai ser uma Uma província militar, né? Então a melhor coisa que eu posso fazer É proteger esse lugar aqui Deixa eu ver Mais um fundeiro E eu vou recrutar um montão desses merdas aqui Pronto Três lanceiros desse aqui Aqui na Acaia Olha Vamos fazer um templo aqui Religioso Aqui não tem como recrutar nada, né? Vamos recrutar mais um cara desse aqui Lanceiros desse aqui E aqui em Sporta Sporta Eu vou recrutar um cara aqui Protenor Vamos lá E no Protenor eu vou equipar esse arco de rapina Pronto Perfeito, Protenor Protenor nunca fica cansado, galera Porque Como não tem nenhum inimigo Ele recupera fôlego perto E ele é arqueiro, né? Vamos lá, Protenor Esses machadeiros vão ser úteis Mas eu preciso de lanceiros Recruta logo os três lanceiros com o Protenor Eu vou tacar eles aqui, ó Nesse forte aqui em Sítara Que o inimigo vai vir com força total Eu vou ter que descer com o Menelau aqui E eu vou tacar unidades aqui dentro também Do forte E a única maneira de se defender do inimigo Deixa eu Eu ainda não tenho um legado antigo, né? É Vamos passar Simboeiras Bronze por comida Oh, nobre Aquiles Eu acho que eu vou aceitar Olha Eu já posso desafiar Príamo pelo trono Será que valeria a pena? Eu tenho 104 de legitimidade Ele tem 71 Eu tenho muito mais legitimidade que ele Eu poderia declarar Só daqui a três turnos eu poderia declarar guerra contra ele, né? É, só daqui a três turnos Eu poderia fazê-lo Legado antigo Atreu o primeiro Anax É o que a gente vai pegar Use a força do primeiro Anax E domine seus rivais de vontade fraca Conclua objetivos contra facções inimigas Para ganhar dominância À medida que acumula dominância Você pode expandir as áreas As quais pode exercer poder Na diplomacia, na corte E na luta pela coroa Legal Vamos vir aqui Tá, eu tô em guerra com Knossos, né? Tem objetivos aqui, ó Derrotar e domineu Ganhar 50 pontos Conquistar Knossos Ganhar 95 Saquear 400 de alimento Ganha 10 Se eu completar tudo Eu ganho uma recompensa Um auxiliar muito foda Caramba, que legal Vou tentar Tem até pra fazer uma trama contra o cara aqui Se eu fazer uma trama contra esse merda Eu ganho também Vamos tentar conseguir ouro Via diplomacia Eu preciso de 40 de ouro seu E eu te entrego 100 de bronze, beleza? Vamos lá Eu só não quero ficar ruim com ouro, né? Ouro é importante Aqui não tem como fazer Porque tem que estar nível 3 no lugar Cara, vou gastar um dinheiro aqui Nível 2 Vamos lá Bota no 3 esse lugar aqui logo Deixa eu ver Eu tô ruim com... Eu tô com pouca madeira, né? Foda Ah, pera aí Satisfação interessante Influência Olha 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 Eu não posso pegar isso aqui Vai demorar Ah Madeira seria legal Mas eu não vou gastar nada não Permuta Ah, com Itaca Ah, vamos lá Pedra Por comida Eu acho que o Ulisses Consegue manter a barganha, né? Ulisses Tirinto Corinto Tirinto Não adianta fazer muita coisa aqui, né? Aqui eu posso fazer isso aqui Que é o Distrito dos Escultores de Pedra Aí eu vou ganhar bastante Acaia Ática Por que aqui embaixo não tem o que eu quero? Eu tava fazendo algo aqui em Esparta Não tem nenhum inimigo aqui ainda, galera Cadê o Menelau? Vamos vir aqui direto com ele Eu não peguei o bônus com Zeus Mas também não tô nem aí Depois eu pego Vamos vir aqui Prestar homenagem Depois a gente faz Eu vou tacar um monte de unidade Dentro daquele negócio ali Que seria aquele forte ali Vou vir aqui Pega coração para Zeus Eu acho que eu posso Recutar mais um anseiro agora Vou recrutar dois caras desse aqui Pondeiro é melhor que arqueiro, né? Não a longo prazo, é claro, né? Vamos recrutar três carinhas desse aqui Cítera vai ter uma defesa nível alto Quando a gente chegar aqui Que aqui tem quatro Vai ter mais gente aqui O Menelau tá aqui também Eu vou poder tacar mais soldados aqui logo, logo Vamos vir aqui Não tem nenhum prédio que preste aqui, cara Eu vou fazer madeira Madeira acho que é o melhor prédio que a gente pode fazer Vamos descer com o Agamemnon Pela água, né? Ou a gente larga Acho que eu vou descer pela água aqui mesmo, cara Vamos descer pela água aqui Tomara que eu não seja atacado, né? Eu espero não ser atacado no meio do caminho, cara Eu vou descer pra cá Eles vão atacar Cítera Logo, logo E eu vou ter que me encontrar com esses caras aqui Logo, logo na porradaria aqui Vai rolar um Eita, pô! Eita, pô! Brigaiada A brigaiada vai cantar Vamos passar Uma criança nasceu Olha o cara aqui, maluco 20 stacks Deve ser 10 Deve ser 10 lanceiro E 10 fundeiro Deve ser tipo isso, tá ligado? Cara, eu queria muito Esse filho tá com 14 anos Eu já já vou poder Eu acho que eu vou casar o Menelau Não, o Menelau Eu vou guardar o Menelau Pra casar com uma filha É o que eu vou fazer Vamos fazer o seguinte Vem aqui em Cítera Vou jogar uns caras aqui dentro, né? Joga aqui Porque eu não tenho certeza Se o inimigo vai atacar Não tenho certeza Se o inimigo vai atacar Vamos vir aqui Vamos vir aqui com o papai Com o H Menelau O papai chegou Eu acho que não dá pra vir aqui Não dá pra vir aqui, ó Nojento O H Menelau vence esse cara Aqui na porrada Com certeza, né? Não dá pra ir ali Será que eu consigo, né? Será que eu consigo Fazer um negócio aqui diferente? Eu acho que eu vou É ser atacado Se eu fizesse aqui Vamos vir aqui Será que ele consegue Atacar Cítera Sem me atacar? Aí é foda, cara O cara tem uns range Vamos tacar Vamos tacar a gente aqui dentro No caso que ele conseguiu Atacar Cítera Eu tenho que ficar me adaptando Vem pra cá você Pronto Eu tenho que ficar me adaptando A A como o jogo funciona Isso é chato pra caramba, né? Deixa eu ver Joga esses dois espadachins aqui E joga Um fundeiro, né? Não Eu vou jogar esse cara aqui Pronto Pronto Joguei aqui dentro Agora tem vinte Agora tem gente pra defender aqui Morrer a gente não vai Morrer a gente não vai, galera O que que é tier 2 aqui pra recrutar? Vamos pegar dois lanceiros aqui E vamos pegar mais um machadeiro aqui Morrer a gente não vai Eu amo um desafio Nós não vamos morrer Nós não vamos morrer Nós não vamos morrer, galera Ir pra cá com esse macho Com esse macho fraquinho aqui Eu acho que o HM não tanca Uma fight com esse maluco aqui Se ele inventar de atacar Ahn Fofoca aqui Dá pra fazer requisição, não dá? Solicitação Desfalcar Eu vou desfalcar Eu acho que eu vou desfalcar o Heitor Não contra mim, eu espero Pronto 4% Aí é foda Como ele é o herdeiro O desfalcar vai ser mais difícil Eu vou pagar depois pra Conseguir desfalcar ele Ahn Vamos Influência e satisfação Isso é ruim Tudo bem Legitimidade não é ruim, né? Legitimidade é bom Justamente o que eu queria, né? Vamos pegar isso aqui Que dá mão de obra Quando a gente tiver a mão de obra necessária A gente constrói o prédio especial da facção Eu preciso de grana, cara Grana Ahn Deixa eu ver Esses caras querem bronze Eu quero dinheiro Me dá trezentão Eu te dou Nossa Aí, pronto Fechou Toma aí, obrigado Obrigado pelo dinheiro, meu amigo Thank you for the money Ahn Deixa eu ver Já tenho todos os prédios importantes aqui Vamos fazer o prédio de O templo de Zeus aqui Pra manter a ordem pública, pelo menos Não quero briga aqui, não I don't wanna fight Vamos lá Olha só Não é que o cara Nos atacou Eu sabia que ele ia nos atacar, tá? Ele não ia arriscar tomar a cidade E morrer logo em seguida A IA Ela é inteligente A gente pode abusar Quer dizer Ela é burra Mas a gente pode abusar De algumas atitudes inteligentes dela Vamos lá Porradaria vai estancar Eu tenho lanceiro Eu não tenho lanceiro É... Lanceiro bom Mas eu definitivamente vou matar os lanceiros dele Rápido E... Vamos lá Ahn... Vamos ir pra cá Com o Agamemnon Agamemnon E o exército aqui E os caras É... Vão ficar aqui Isso aqui vai ser engraçado O inimigo provavelmente vai vir pra cima, né? Porque tem maioria E é aí que a gente acaba com eles, né? Cara, pensei melhor Vamos vir aqui É muito melhor fazer isso aqui Se esconder aqui no meio do mato Do que ir pra cima dos caras, né? Bem melhor fazer isso aqui Eu posso usar a guarda real Como um modo de defesa aqui Que ele reflete investida Eu vou ter que usar os caras aqui Com o modo de defesa Não adianta Dentro das árvores é melhor Porque os fundeiros Não vão causar dano na gente Dentro das árvores Dá pra tancar Os danos dos caras, né? Tá dando aquela travada nojenta Que eu... Eu simplesmente não aceito De jeito nenhum Vamos pra cá Vem todo mundo pra cá Vem você pra cá Oh, caralho Travada fudida Vem aqui também você Vem os espadachinhos aqui pra cá Melhor coisa que a gente pode fazer Nossa, cara Não pode travar até agora, doido Aí, agora tá normal Vem pra cá Estão tudo atirando aqui no meio Eu vou ter que tancar esses tiros aqui Eu não tenho escolha, cara Mira aqui Deixa eu ver os... Eu não consigo atirar Nos caras lá embaixo, né? Mas acho que eu posso fazer isso aqui Vamos vim aqui com os arqueiros, né? Aquela estratégia escrota que a gente sempre faz Vamos vim aqui Ataca aqui com o Agamemnon Ignora os tiros de lá E vem pra cá Tá vindo uns merda aqui Vamos vim aqui Esses caras aqui a gente pode atacar aqui Pra evitar o ataque do inimigo aqui Meu Deus do céu Oh, caralho Travada nojenta Sinistra, cara Atira aqui Todo mundo junto Caralho É o travesso, cara É o novo jute Ataca aqui Esses merda aqui Ah, conseguiu chegar Conseguiu chegar A tempo Por que que esse cara vem pra cá? Tem uns caras que não obedecem Não obedecem a desordem direita, né? Tem uma questão ruim, né? Que é o auto-path desse jogo aqui, né? O auto-path desse jogo Ele é meio merda Então os caras Costumam ir pro lado que quer Acontece, é engraçado A gente ri Ah, legal Mas porra Ataca aqui Vou ter que correr Desses merda aqui, cara A travada aqui Não para, doido A travada é infinita Aqui a gente tá matando aqui Ai, caralho Olha isso, galera Deu uma travada suprema aqui Essa travada eu tenho certeza Que é por causa do Por causa do Das fundas atirando, né? Caralho Tá muito ruim Aí, voltou ao normal Não voltou, não Não consigo nem selecionar duas pessoas Que a cada segundo dá uma travada Eu vou selecionar Eu não consigo Aê O jogo sabota, cara Aê Ganhamos aqui Matamos até o general inimigo Aí Aí é fudido, hein? Aí acabamos com o cara aqui Vamos vir aqui com os arqueiros Vamos atirar aqui Olha isso, cara Não para Não para de dar aquela travada escrota não, cara Aquela agarrada não Vamos vir aqui Meu Deus, cara Ele dá aquela travada fudida Aí quando eu vou recuperar a câmera Zoom Dá um teleporte Aí, pronto Conseguimos segurar aqui Acabamos com os caras aqui Foi vitória nossa Vamos fugir Vamos pra cima aqui Vai todo mundo pra cima lá Pra ganhar Aqui vai vir uns merda aqui Talvez, não sei Vamos ficar aqui esperando aqui Ó, tem um arqueiro aqui Todo burro aqui Ó, vem pra cá Aqui a gente consegue Ah, ganhamos Ganhamos Acabou Caraca, acabou, cara Conseguimos Maluco O jogo tentou sabotar De todos os jeitos, né? O jogo fala Você é muito bom, cara Vou te sabotar Incontestável ainda Maluco Ficou agarrado Olha só Eu vou Eu não vou me curar É Eu preciso me curar? Acho que eu nem preciso Eu vou me curar, vai Porque eu já tenho comida Conquiste uma terra sagrada Olha só Tem ao menos mil de ouro Não sei se isso é possível Conquistar terra sagrada É melhor Eu acho que eu consigo Mais fácil isso aqui Vamos lá Ah, o cara foi justamente Pra minha terra aqui Ele perdeu Veio pra cá Aê O jogo tentou de tudo Sabotar a gente Naquela batalha ali O jogo troll Se fodeu É nossa batalha aqui É nossa batalha aqui Vamos matar Pra ganhar o bônus de Como é que é o nome? Honra Não, é moral Honra Seguinte Já posso navegar Até Quinossos Eu acho que já Talvez eu tenha que preparar Umas paradas Né Mas eu acho que não Não teria problema Navegar direto Pra Quinossos Tá Deixa eu vir aqui Pegar esse negócio aqui Manutenção Deixa eu ver Talvez Recrutar uns machadeiros Eu queria ter uns lanceiros Cara Eu não queria ter Esses caras merda aqui Sabe Deixa eu ver aqui O negócio O Menelau Tem um exército bom O Menelau Tem um exército decente Esse cara aqui Que vai ficar em Esparta Deixa eu ver Melhorar aqui Vai dar machado Eu preciso dos dois Dos dois negócios O Pado O de nativo Eu acho que eu não preciso O Pado Acho que no nível No nível Três tá bom Que libera mais unidade Mas o outro Eu preciso O outro eu preciso O Pado Olha isso Cara Vamos ajudar aqui Pra poder ferrar O cara Dá pra fazer Uma solicitação Guerreiro de Elite Eu não vou nem pegar Eu vou usar Eu vou usar O que eu tenho aqui Eu vou usar O que eu tenho aqui Pra desfalcar Só Vai ser a melhor coisa Que eu faço aqui Vamos lá Tirinto Tirinto Eu acho que eu vou Melhorar O tanto Que tem de Opa O que será Que já tem aqui Lança Jovens Insulares Não Esses caras Aqui Eu vou ficar esperando Por uma unidade Que presta Foi por isso Que eu pince Aquele forte Ali Cara Eu vou melhorar Tirinto Sinceramente Bronze Vai ser um ótimo Recurso Pra trocar Com os meus inimigos Deixa eu ver Dois turnos Dois Três Olha Eu acho que o exército Do Menelao Of Sparta Consegue chegar Aqui Rápido Pra gente Fazer o estrago Lá Vamos lá Eu acho que o Menelao Só vem até aqui Vamos vir até aqui Vai levar uns Três turnos Pra gente chegar Até o território Inimigo Então vai dar tempo De recrutar Deixa eu ver Talvez seja bom Recrutar Uns merdinha Desse aqui Eles tem bastante Ataque corpo a corpo Deixa eu ver Ou três arqueiros Dois arqueiros Talvez Machadeiro Eu acho que Dois arqueiros Perfeito 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 O ataque dos Kinosos Kinosianos Enquanto aqui Em Atenas Eu acho que vai ficar Meio embaçado Vamos ir direto Pra lá Com esse cara aqui Pra não revoltar Talvez seja A melhor opção Aqui Rapidão Vamos prestar Homenagem Aqui O negócio O negócio é que Se eu não tiver Atento aqui Os caras declaram Guerra contra mim Aqui desse lado Aqui Esses aqui Eu acho que não O Diomides E o Ajax Eles são tranquilos Mas tem os outros Mas tem os outros caras Que vão acabar Comigo E Atenas Pode revoltar A qualquer momento Vamos lá Passo o turninho Ou eu tento pegar Madeira Com alguém Quem tem madeira Ninguém tem madeira Não tem cara Ninguém tem madeira Beossos Vocês tem madeira Vou tentar pegar madeira Aqui 120 de bronze Por 100 de madeira Tem construção disponível Na Ática Agora Deixa eu ver O que eu posso fazer Aqui Eu acho que eu posso fazer Mão de obra aqui Influência Satisfação Olha Eu vou pegar isso aqui Vai Mão de obra Isso aqui vai ajudar Esse lugar aqui A crescer Atenas E vai curar Os soldadinhos Quando eles perderem vida Vamos lá Caramba Entramos em crise Estamos na crise Civilizatória Meus amigos Bom A renda de alimento Durante a crise Está garantida O que eu peguei Vamos pegar isso aqui Pusto de Ekatombe Duração Isso aqui vai ajudar Bastante Ou talvez eu deva Vim cá para baixo Resistência Não Não Vamos pegar isso aqui Vamos pegar Oração Essas paradas Vamos lá Está todo mundo Bufado aqui Que donha Não tem ninguém Defendendo-a Será minha Será toda Minha cidade Vamos lá Ah uma coisa Interessante Para vocês que Jogaram Total War Troll Não está mais perto Não parece que está mais perto O território aqui Eu acho que eles diminuíram Bastante A distância De um lugar para o outro Senão Não ficaria Não ficaria fácil De Não ficaria fácil De balancear A distância Que tu vai De um lugar para o outro E o tempo Que tu leva De um lugar para o outro Aqui em Atina Tem uns carinhas Aqui Vamos recrutar Três malucos Desse aqui Peladão Com a lança Porinto Ainda não A caia Talvez eu Deva melhorar Isso aqui Eu vou melhorar Isso aqui Para poder melhorar A pedra Para poder melhorar A mão de obra E a corte Tem alguém Aqui para A corte Está sempre Com gente Aqui Eu acho Que o rei Fica expulsando Da corte Toda hora É ele Que fica Fazendo isso Por isso Que toda hora Está faltando Gente Vamos vir Aqui Eu acho Que dá Para lutar Com o Agamem Em um turno Só Eu acho Que em um turno Só a gente Consegue lutar Será Que seria Inteligente Será Que seria Inteligente Esperar O meu Exército Aqui Do Menelau O meu problema É o cara Vim por aqui Não parece Ter ninguém Aqui Mas se eu esperar Um turno E agora Galera Eu poderia Invadir Com o Agamemnon Eu queria Invadir Junto com o Menelau Menelau É o Esportal Olha Vamos passar O turno E esperar Eu vou salvar Aqui Porque eu não sou Trouxa Eu vou usar Um save scan Aqui Antes da merda Vamos lá Eu acho Que vai dar Tudo certo Tenho quase Certeza Eu junto Um exército No outro E acabo Com esse cara No próximo turno Deixa eu ver Se está todo mundo Buffado aqui Você está Buffado com Zuls Você não está Mas não tem problema Não Vamos passar Ninguém Veio para cima O cara resolveu Lutar no campo De batalha Se eu vencê-lo Se eu vencer Esse cara Ele está Fudido Vamos lá Salva Vamos tentar Ganhar Desse cara Aqui Vamos tentar Usar Nossa superioridade De Unidades De fundas E lança E vamos lá Olha Eu vou vir um pouco Cá para frente Droga Está chovendo Cara Isso prejudica A nossa estratégia Isso é uma coisa Bem absurda Do nada É uma chuva Para prejudicar A nossa Estratégia 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 Nossa estratégia Que é de Meter tiro Nos caras Já não vai dar certo Então vamos Ficar um pouquinho Para cá Isso Vamos mirar Aqui Nesses caras Eu não vou acertar Os arqueiros Eu acho que vou ter Que pegar Esses caras Aqui Vamos pegar Vamos pegar Esses aqui Conseguem O jogo De novo Está dando Aquela sabotada De leve Mas vai dar Tudo certo Vem pra cá Vem pra cá Eu acho que eu vou Ignorar Eu vou fazer o seguinte Eu vou ignorar Os caras Que estão lá No fundo Justamente Por Caralho Está voando Muita lança Aqui Está voando Muita lança Aqui Agamemnon Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Você Cacete Deu meio que Errado aqui Beleza Os caras Vieram pra cá A gente Atraiu eles Pra cá Isso não é ruim Vamos lá Disparo direto Aqui nas costas A gente Acabou matando O cara Olha o jogo Dando aquela Travada Nojenta De novo Pra sabotar A gente A gente Acabou matando Aqui A gente Fundeu os caras Aqui Beleza Tá pegando Aqui As azagaias Estão pegando Aqui No cara Vamos Vem aqui Atira Nesses caras Aqui Tá dando Certo Aqui Ataca Aqui Com o Agamemnon Esses Lanças Jovens São fraquinhos Não tem chance Que o Agamemnon Morra Eu acho Eu sinceramente Não acho Que o Agamemnon Vai morrer Por que você Tá vindo pra cá Cara Por que Que tem um Slinger Vindo pra cá O fundeiro Eu acho Que dá pra Ganhar Isso aqui Olha isso Cara Tecnicamente A gente Já Olha isso Aqui Ataca Olha o peladão Sem cabeça Galera Tem um peladão Tem um peladão Sem cabeça Aqui Olha isso Olha o cara Sem cabeça Aqui lutando Ah Esse bug Segunda vez Que eu já vejo Esse bug No jogo Já é a segunda Vez Ganhamos Aqui Eu pensei Que a gente fosse Perder Porque os caras Eles são Mais escrotos Tem unidades Mais poderosas Mas a gente ganhou Aqui Humilhamos O inimigo Aqui Vamos Vim Vim Aqui Com Agamemnon Aqui Cara Esse bug Do peladão Sem cabeça É muito Estranho É a mesma Unidade Já é a segunda Acho que é a segunda Vez que eu vejo Uma unidade Igual Igual Que seria O Que seria Justamente O inimigo O cara Da lança Sem cabeça Vamos lá Porrada Nas costas Aqui Beleza Tá todo mundo Fugindo Já Aqui Tá todo mundo Tomando flechada De frente Não vai Sobreviver Muito inimigo Aqui Beleza Aqui já era Aqui Já era Mata Tudo Mata Aqui Aqui Tá vindo reto Aqui Os tiros Boa Botamos Pra correr Aqui Acabamos Que se merda Aqui Ganhamos Otário Trouxa Nunca subestime O poder Meus soldados Lutam até Sem cabeça Malu Pra me defender Meus soldados Lutam sem cabeça Pra defender Papai Cara Seu otário Meus soldiers Lutam sem cabeça Pra me defender Seu merda Matei todos os generais Aqui Acabou Só tirão Na cara Caramba Eu matei Ah Um general Um general Não morreu Que estranho Pensei que um general Tinha morrido Olha cara Que porradaria Boa Não vou ficar Ocioso Eu vou Sabotar você Pronto Eu acho que em dois turnos Eu consigo destruir Esse cara aqui Eu posso Utilizar Dissolver Trama Pra não me prejudicar Depois eu faço isso Deixa eu ver Cítera Justamente o lugar Mais importante Aqui Deixa eu ver Vamos melhorar aqui Pra poder recrutar Lanceiro Bão Em Sparta Sparta Aqui eu justamente Posso fazer Movimento na terra Melhorar os prédios Básicos Vamos melhorar Esse aqui Que é o de apoio militar Pra quando a gente quiser Meter uns soldados Aqui Recruta mais três carinhas Aqui pra eu tacar Aqui dentro HM não Ganhamos um XP Bão aqui Vamos vir aqui Com o Menelias Help me brother Eu vou Ah não Não, não, não Eu vou perder A minha guarda real Cara Olha isso aqui Galera Eu vou perder A guarda real Velho Não Sai Menelaus Ataca Pronto Pera aí Ah velho Eu não quero perder A guarda real Não Vamos vir aqui Vamos manter Esse reforço Aqui Pronto Vamos ver aqui Pronto Agora é incontestável Toma Eu não queria perder Minha guarda real Nossa Fora Vamos Ocupar Pronto Ainda completamos Uma quest Aqui Que é conquistar Uma terra sagrada Egeia Acabamos Com o maluco Aqui Deixa eu ver As quests Aqui do Atreu Primeiro Anax Olha Conquistamos Ué Não conquistamos Nenhuma Derrotar Idomedeu Que é esse Merda Aqui Eu acho Que ele vai Voltar Daqui a pouco Acho que Eu vou poder Pegar ele Com esse exército Aqui De Peladores Talvez eu pegue Ele no meio Do caminho Não sei A gente pode Pensar nisso Que idônia Olha Eu vou Desfazer Isso aqui Não quero Mais Eu acho Que eu vou Só Desfaz Isso aqui Desfaz Isso aqui E não vou Melhorar Kidonia Não Muito cedo Ainda Muito cedo Para melhorar Uma região Que eu acabei De tomar Vamos ver As quests Aqui do Atreu É difícil Esse legado Aqui tá Conquistar a capital Dele Saquear 400 de alimento Pilhar Festo Que é essa região Aqui É o que eu vou Fazer Matar Alcimedão E devastar Um ponto De parada Egeu Pera aí E realizar Uma trama Contra o grande Telesta Que seria o cara Daqui Que não vai rolar Porque eu estou realizando Uma trama Contra Heitor Eu vou desfalcar O Heitor Eu vou tirar A grana dele Aí eu realizo Trama contra esse cara Aqui Eu acho que dá Pra fazer isso Contra ele Vamos Vamos pilhar Um posto De parada Egeu Aqui Pronto Um dos objetivos Aqui foi cumprido Ah É devastar Porra Não é pilhar Não Depois a gente Faz isso Então Vamos vir aqui Depois a gente Quebra esse negócio Aqui Cara Que dono Eu não sei Se vale a pena Melhorar Eu tenho Eu vou fazer Porque eu tenho O necessário Ou eu guardo Eu vou guardar Porque eu tenho Mão de obra Vou ter mão de obra Sobrando depois Eu acho que eu posso Recrutar mais um general Em Esparta agora Ou eu espero Um turno aqui Eu vou poder recrutar No próximo turno Apenas Acho que é melhor Esperar Vamos lá O que? Os Acádios Declararam guerra Contra mim Cara Olha isso Meus vizinhos Cara Do nada Neutro Que isso Do nada O que? Outro Cara Que ódio Que ódio Que ódio Que raiva Do nada Do nada Do nada Do nada Do nada O filho da Do nada O cara Declarou guerra Contra mim Foi do nada Dois 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 vizinhos Do nada Isso não faz sentido Nenhum Caramba Dois vizinhos Que eu tinha Eu tinha trade Ainda né Que eu fazia Negócios ainda Isso não faz sentido Absolutamente Nenhum sentido Né Tá bom Beleza A gente vai tretar Então Vamos pegar pesado Aqui né Vamos começar Com os espadachins Aqui Beleza Vocês querem pegar pesado A gente pega pesado Ítaca ainda é amiga Por eu tá em guerra Com Pilos Eles podem Tretar comigo Mas eles ainda São maneirinho Comigo Esse cara tá chegando Aqui ó Esse cara vai Sabotar Atenas Aqui Ele vai tentar Fazer alguma parada Aqui Eu acho Que ele não consegue Atacar Eu acho Que ele não consegue Atacar Vamos fazer Uma emboscada Aqui Se esse cara Pisar aqui E ele sofrer Emboscada Vai ser engraçado Aqui tá Aqui tá quebrado Eu não vou reparar Isso aqui Porque o inimigo Vai quebrar mais Conhecendo esse jogo Como eu conheço O cara vai quebrar mais Não tem o que fazer Melhor isso aqui Cadê O Kidonia Vamos construir Vamos construir Isso aqui Que é de comida E madeira Aqui Pronto E faz Um templo de Zulz Aqui Vamos vir aqui Com a Gaminon Devasta O posto de Parada Regeu Ganhamos Um ponto Aqui Pilhar Alimento Né Acho que Eu vou voltar Com a Gaminon Pra defender A cidade Lá Enquanto Menelau Vem aqui Vamos pegar Esse bônus Aqui De movimento Carai Tem um verme Aqui Cara Olha isso Tem um cara Bem aqui Esperando a gente Complicado Né Vamos vir direto Pra cá Ele tem 11 Eu tenho 16 Eu acho que Dá pra ganhar Dele Ele não vai Conseguir me Atacar Na hora Que ele quiser Vamos vir aqui No Será que Eu consigo Usar 60 De soberania Pra fazer Uma paz Pelo menos Com os Arcádios Eu Eu não tenho Soberania O suficiente Vamos ver Se eu consigo Casar alguém Menelau Com a filha Dele Ó Ó Eles aceitam Peraí 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 Vamos lá A sua filha Vem pra cá Sai fora Sai fora Cara Te entregar Esparta Você tá maluco Qual recurso Que você mais Quer aqui Você quer recurso Pra caramba Não é nojento Eu vou ter Que entregar Bastante recurso Pra esse cara Aqui Mano Ah Eu acho Que dá pra Fazer paz Aqui Galera Tenho quase Certeza Aqui Vamos lá Meu Pronto O Menelau Casa com a sua Mulher Filha Sei lá Que porra Ela é Ela vem pra cá Eu te dou Tudo isso De comida E recurso Pronto Agora eu tô em guerra Só com esses merdas Aqui Desses pilos Caramba Que sorte Ainda bem Que existia Diplomacia Ainda bem Que existia Diplomacia No mundo Pegar esse bônus Aqui Eu preciso Pilhar Festo Deixa eu ver Aqui Pilha Devast Festo Vamos fazer isso Vamos fazer isso Próximo turno A gente ataca Festo Aqui Com força Total Quatorze Quatorze Retardados Ali Vão ter Que brigar Com a gente Eu acho Que agora Vale a pena Consertar O que tá Quebrado Aqui Vamos vir Aqui Não dá pra Desfalcar Essa trama Já tá No nível Máximo Caramba Então não tem o que fazer Né Bom Unidades com Arco Custa Menos Agora E vamos Ferrar Esse cara Aqui Esse telesta Ah o cara tá tentando me desacreditar Eu vou destruir você Seu merda Você não vai conseguir fazer isso Comigo Vamos tentar Vamos ver o que vai acontecer Se eu vou conseguir sabotar O cara Peraí Aqui eu tô longe Da cidade É agora eu tô perto Se esse cara cair Emboscado Ele morre Simples assim Tem mais um merda Aqui ó Tem um cara aqui Com treze Tem um cara aqui Com onze Vamos passar Olha só Quem resolveu testar a sorte Com a gente aqui Esse cara é corajoso Vamo lá Salva Maluco Tu é corajoso Tu é muito corajoso Alcinedão Tu é burro E vamo lá Ah Eu não tô vendo o inimigo Ah Em lugar nenhum Vamos vim cá Pra fora Agora eu tô vendo A gente tá um pouco cansado Né Por causa da Do Double Time Que a gente deu Vamo vim pra cá Do lado aqui Vamo deixar os arqueiros Aqui meio que Meio que como bait Né Os caras vão ter que vir pra cá Pra cima dos arqueiros Aqui Vou começar a atirar Nesses merdinhos Aqui É o jeito Ele tem Uns caras de clava Vai ter trovoada Já já Olha Vamos dar tiros arqueados Vamos esconder no meio do mato Aqui Pra gente não morrer É claro Ó Os caras não tão vendo a gente Eles tão vendo só os fundeiros Trouxas Vem pra cá Faz a defesa aqui Atira aqui Nesses caras Ó Merda Vem pra cá Pra trás Vem pra cá Pra trás Pra jogar isso aqui Ataca aqui HB não ataca aqui Pronto Voltamos pra correr Todo mundo aqui Vamos ativar o modo de defesa Aqui Vamos vir pra cá A gente ataca os caras Pelas costas aqui Pronto Um GG Eu acho que tá Por enquanto tudo bem Vamos mirar aqui Taca a lança nas costas Dos caras aqui Aqui tá matando Tá caindo os caras aqui Tá caindo Tá tombando Que nem merda aqui Aqui a gente tá colocando Nosso carinha pra correr Mas tá tudo bem A gente tá tentando matar o cara Tá difícil aqui Esse cara aqui não foge Esse lanceiro aqui É difícil de correr É difícil de correr Vamos passar por aqui Pelo meio Devagar Aqui tá matando Olha só que interessante Aqui a gente vai ter que tretar com os caras do porrete Não tem o que fazer Não tem o que fazer Os arqueiros tão dando a volta aqui Eles tão com o disparo direto Vamos mirar aqui Tomara que o Agamemnon não morra na brincadeira Vamos lá Estão matando os caras aqui Tem que tomar cuidado pra não matar o papai Agamemnon não pode morrer Ah, vai embora Pronto, botão pra correr aqui Vamos ver se agora a gente consegue matar Não morra Agamemnon não morra Não morra Agamemnon não morra Não morra, não morra Não morra, por favor Boa, botão pra correr Caralho Não acredito, cara Conseguimos Conseguimos aqui, cara Botamos geral pra correr nessa merda Não acredito, cara Caralho Perdemos a guarda real Sério que a guarda real morreu? Infelizmente a guarda real morreu Tanto cuidado pra manter a guarda real viva E ela morre de um jeito estúpido aqui, né? Mas tá tudo bem Vamos destruir o general aqui com flechadinhas Pronto, já morreu tudo aqui Falta só o cara aqui, ó Cai, maluco É ele? Ah, ele tá ali na frente, ó Vamos ver Morre verme Caralho Ah, o jogo não quer matar o cara, não Espara o arqueado, então Olha isso Caralho, morre Mata esse cara Não 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 acredito Não, não quer morrer Olha isso Olha isso aqui Não morre, não Não dá, cara Toma Enchente, cara Tá de brincadeira Tá de brincadeira Tá de brincadeira comigo, né? Lacônia Ah, não, cara Tá de palhaçada comigo, né? Do nada Do nada Enchente, cara Só pra foder a nossa economia, cara Caralho Tá bom Ó, esse cara aqui Ele veio pra cá, pra baixo Ele não veio pra cá, ó Trouxão, cara Pensei que ele conseguiu ir pra cá Ele foi pra Tirinto Tá bom Tirinto tem uma guarnição capaz de matá-lo, não tem? Embora a destruição causada pela enchente vá prejudicar o defensor, não vai? Embora a gente vá ter problema, a gente tem condição... Caralho, o zaqueiro dele! Caralho Eu vivo pra batalha Como é que ganha? Ele tem os melhores arqueiros do jogo, cara Olha isso Isso é além de mim Como é que ganha? Arte e pronto Bicho Tô fudido Vamos falar o seguinte Vem aqui Vamos pegar uma unidade que tem aqui dentro Ou duas, né? Tem quatro, na verdade Vamos pegar esses caras aqui, ó Esses piratas aqui que chegaram Machadeiro bom Cara Ele tem arqueiros dourados Os melhores arqueiros do jogo Pelo menos os melhores arqueiros gregos, né? Tá tudo quebrado, irmão Assim, cara É... Eu não sei mais o que fazer Nojento Eu tô voltando com o Agamemnon aqui pra acabar com a palhaçada Morre Incontestável Olha lá Perdeu a cabeça Cura Cara, é aquilo, né? Eu tô indo bem Mas o maluco O maluco é ousado Eu não vou pegar essa manutenção de bronze Eu vou pegar Esse negócio de atacar aqui Vamos vir aqui Esse cara não vai atacar a Sítara Porque a Sítara tem guarnição É o mesmo vale pro outro babaca ali O outro babaca ali Não consegue atacar a Sítara Justamente por causa da guarnição dela Vamos ficar aqui se recuperando Cadê o Menelau? Supreme Warrior of the Aegean Supreme Warrior of the Aegean Eu vou saquear esse lugar aqui Ou eu pilho ele, hein? Acho que eu vou pilhar Não vou devastar nada não Não vale a pena Eu tenho vantagens aqui? Tenho Derrota valorosa? Sério? O inimigo tá prejudicado Por causa das enchentes Que acertaram ele, né? Deixa eu ver um negócio aqui O que meu tá quebrado, né? Tudo tá quebrado aqui Aí é complicado Tudo foi acertado pela enchente, cara? Aí não tem graça, né? Acho que só o que é meu Que foi O mais danificado Foi meu território Aqui Vou precisar de madeira Pra consertar o que eu perdi Cadê? Eita, cara Tem madeira aí? Caralho, 44 Tá de palhaçada Comigo, né? Acho que tá bom, né? É melhor do que nada Como é que ficou O negócio da corte aqui O desfalcar fracassou Aí é palhaçada Não, aí não Olha, dá pra chantagear Dá pra ajudar A chantagem aqui Ou diminuir Eu vou diminuir Pra ganhar com ele Aí depois eu ferro ele De novo Será que eu posso Impor uma paz Em Pilos? Será que eu consigo Impor paz Com Pilos? Deixa eu ver aqui Ainda não dá Eu não tenho soberania O suficiente Ainda Pra poder fazer paz Eles querem Esparta Não adianta Ó Não adianta Não adianta Tudo eles querem Esparta Cara Eles vão ficar Eles tão fodidos Eles não vão conseguir Tomar minha capital Eles vão ficar Tentando tomar Esparta de mim E não vão conseguir Deixa eu ver Repara Aqui não dá pra reparar Ah, tá de sacanagem Velho Porra Caraca Enchente quebrou tudo Cara Agora eu sei como é Que é Tô a perder tudo Agora eu entendo O Rio Grande do Sul Que merda, mano Eu tava avançando Porra Porra Esparta tem uma guarnição Pequena e ruim Mas Aquele lugar ali Pode ser um bom ponto De defesa Cara Eu vou vir pra cá Com o Teucro Que é esse general aqui Eu espero que esse cara Não consiga me atacar Aqui embaixo Eu vou recrutar Mais gente aqui Deixa eu ver aqui Pronto Eu vou recrutar Mais espadachim Aqui Esse exército De espadachim Vai comer o rabo Desses caras É a única coisa Que vai funcionar Aqui, tá Eu vou me afastar Desse cara aqui Porque tem 20 soldados Aqui Esse cara vai acabar Comigo Não tem o que fazer Na real Pera aí Esse cara aqui É o seguinte O Teucro Eu poderia vir Pra Tirito Com ele Ah não Filho do mar Filho do mar Desgrave Será que dá? Será que dá? Dá Perfeito Tirito agora tem O Teucro Com três espadachins Fora a guarnição De Tirito Dá pra defender Do cara ali Enquanto você Agamemnon Recruta os quatro Espadachins aqui Agora dá pra fingir Que a gente tem Um exército profissional Vamos vir aqui Com many layers As portas Vamos tomar aqui Festo Vamos vir aqui Vamos pilhar Não tem como Segurar essa cidade Direito Então a gente Pilha E sai fora Esses fundeiros Vão dar trabalho Nossos arqueiros São mais fracos Do que os fundeiros Do que os fundeiros De lá E os espadachins Também são fortes Mas eu acho Que dá pra defender Vamos lá E vamos lá Eu vou ficar esperando Os inimigos aqui E a gente vai tacar Pedra na fuça Dos caras Enquanto esses machadeiros Cravam o machado No crânio deles Aqui vai voar pedra Travando por um cacete Travando por um cacete Mas vai voar Esses arqueiros aqui Não vão aguentar Nada Vão morrer ultra rápido Né Agora o general Que é o meu alvo principal Aqui Olha isso aqui Tá morrendo aqui Pronto Matamos o general Inimigo Já era Já era aqui Pronto Aqui esses arqueiros Não voltam mais Acabou Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Tiro arqueado Javelin Vamos atacar por um lado só Pra gente não se ferrar Eu não vou dividir as tropas Pra eu não me ferrar Eu quero que os arqueiros E os fundeiros Venham pra cima Pra eu atacar eles Lá dentro E eu tomar o centro Da cidade aqui Eu não vou atacar Dois lados Eu não vou ferrar Dois lados É melhor assim Vamos lá Vem aqui todo mundo Mira lá Nos caras Esse cara Vem pra cá Esses caras Vem pra cá O Menelê Os potes Ah os caras Já tão tacando lança Na gente aqui Eu vou me preparar Aqui Meu irmão Por que que fica Dando essas travadas Nojentas Cara É cada travada Bizarra Que dá aqui Eu acho que os arqueiros Não acertam lá dentro Droga Os arqueiros Não pegam lá dentro Só os fundeiros Vai dar trabalho Isso aqui Vamos lá Eu acho que daqui Dá pra jogar a lança Ali Vamos ver aqui Será que aqui Dá pra atirar lá dentro Vamos ver Meu irmão Dá um tempo o jogo Pelo amor de Deus Essas travadas Bizarra Não tá dando não Vamos lá Nossos fundeiros Estão tecnicamente Ganhando aqui A briga Olha só Temos inimigos Aqui Pra atirar Vamos jogar lança Aqui Tá morrendo Aqui A Zagaia Tá pegando Aqui Nossa Mas não tá dando Dano nenhum Essa merda Beleza Aqui os arqueiros Já eram Acho que dá pra matar Ali na frente Agora Agora sim A gente tem um Rende bom aqui Esses caras vão dar trabalho É melhor matar Eles tão fugindo Já já Eles vão perder Se a gente não matar A gente vai ter problema Esse cara não tem defesa Vamos vir aqui Esses caras Sem defesa A gente tem que meter Machado na cara Aê Conseguimos aqui Oh Pera aí Já que a gente ganhou Ali a troca Nada de machado Então Vem aqui Já que a gente ganhou A troca com os caras Nada de machado Eu vim aqui A linha Alinha Seu merda Alinha aí Para de tomar pedrada Na cara Pronto Vamos lá A flechada Aqui Olha Oh 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 Quando os caras Tão morrendo Eles começam a atacar Isso sempre acontece Do que eles começarem A perder gente Eles vão vir para cima Tadinho né Os caras não tanca Os meus arqueiros Meus arqueiros Aqueiros Mete tiro Eles até que tem um escudinho bom Mas meu Deus do céu Pronto Atira lá Com todo mundo Olha a dificuldade Que a gente tem Para fazer um cara Correr Aê Tá correndo Tá correndo Tá correndo Ali vai acabar A munição deles Antes deles fugirem Da gente Boa Acabou aqui Boa Acabou Perfeito Perfeito Maravilha Maravilhoso Perfeito Galera Vamos vir aqui Com os nossos lanceiros Lutando Olha como é que eu estou lutando Isso aqui Malu Extra safe Extra careful Um cuidado Da porra Em português Vem pra cá Eita Vindo os caras Tá bom Vamos fazer o seguinte Ataca aqui Enquanto esse cara Ataca aqui Aí é complicado Tem mais um arqueiro aqui Inclusive Tá bom Vamos lá Agora que a gente sabe Tem mais arqueiro aqui Dá pra fazer um estrago Aqui maneiro Cadê Dá pra passar por aqui Com esses machadeiros Eu acho Eu acho que aqui vai Eu acho que dá pra matar esses caras aqui Não tem armadura Vai morrer tudo Aqui Força aqui a barra aqui Dá pra passar aqui Uma hora a gente atropelha esses caras aqui Eles não são lanceiros Eles não tem moral pra aguentar Todo... É, eles já estão fugindo já Eles não tem condições de aguentar todo mundo aqui Porra, vocês estão... Vocês estão fazendo palhaçada comigo, porra Tem um cara aqui atirando em vocês Vocês não estão vendo não, caralho Ataca aqui Opa, volta pra cá Merda Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ó essa merda aqui, cara Começou a chuva O que é bom pra nós E ruim pra ele Começou a chuvinha boa Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui com esses caras aqui Vamos atirar nesse merda aqui Com essa chuvinha Olha isso, cara Eles ficam sumindo Que raiva Que raiva Vamos vir aqui Charja aqui com o machadeiro Merda lá Vem pra cá Olha, matamos o general Dois generais mortos já Cara, vocês estão batendo no cara Eu tô atirando no cara errado Atire aqui Por que que esse cara tá andando? Machadeiro Vem pra cima aqui Esse cara tá fudido, galera Eu vou vir aqui com o Menelaus Na real, vamos vir aqui com esses caras Tá foda aqui A mira tá tão ruim por causa da chuva Que a gente não tá acertando esses caras aqui Menelaus Menelaus tá dando a volta aqui Ataca aqui Vamos lá Vamos sério Faca, corrente Pacão Bufa aqui Ataca aqui esse merda Pelas costas Você não sabe o que pode fazer Um grego Ah, mano Acabou a munição dos caras Acabou a munição A gente vai ter que ir pra treta aqui Ok Um treteiro Destrói o fogo Mas somos os treteiros do jogo Eu vou ali pro meio Vamos lá Eu acho que falta só derrotar um carinha aqui, né Pra ir embora No caso, o general inimigo Vamos aqui O Menelaus Eu acho que ele pode vir pra cá Como sempre os caras são imortais, né Olha a machadada na fuça Porrada, espadada Acho que acabou aqui, né Foram embora, né Boa O que que falta aqui pra acabar essa luta aqui Ah, tem um verme aqui Que não vai embora nunca É sempre assim Vamos vir logo aqui, cara Coisa chata, velho Termina de matar esse merda aqui Não tem ninguém aqui, cara Parece que tem um verme ali em cima Sei lá Deve ter um verme insolente ali Brigando, sei lá Fazendo o que Ah, olha aqui Ah, olha o que que tem aqui Justamente um espadachim aqui Vou vir aqui com você Menelaus Ah, tem mais um cara aqui Ah, era tudo que eu não queria isso aqui Vem pra cá Essa chuva aqui vai atrapalhar um pouquinho Ah, tem mais um lanceiro aqui Com a vida baixa Filho da puta Pô, não funciona isso aqui Agora funciona Pronto Vão vir aqui Vão vir aqui Eles não vão conseguir atacar a gente pelas costas Eu acho que eu vou conseguir Eu atacar os espadachins aqui pelas costas aqui A formação de poluna aqui Vamos lá Pronto, ataca aqui Acabou Ó, o Menelaus Ele ainda dá o pulão de lança Que ele dá No Troy, né Ó Ó Caraca No total Troy, Menelaus Tem um pulão Que ele dá com a lança Na hora de charjar Aqui ele faz a mesma coisa Conseguimos aqui Ganhamos aqui Se o que eu Se o que eu tô pensando For acontecer aqui Eles vão recuar na hora Ae, ganhamos Caramba As unidades são boas Mas a gente lutou safe E deu pra fazer um baita estrago, né Vamos pilhar e vazar Vamos pilhar essa cidade E vazar Morre, nojento Não, cara Foi uma ótima batalha, maluco Matamos pra cacete E eu vou pilhar e vou vazar Tchau Pronto, olha lá Ganhamos 110 pontos aqui De dominância Será que eu consigo Pedir paz Com o cara Com o meu vizinho Deixa eu vir aqui Diplomacia Cara, sinceramente Pilos Vocês não deveriam Ter nos atacado Ah, dominância Soberania Pronto Perfeito, cara Pacto de não agressão Bando de filha da puta Cara, na moral Eu devia Eu devia arrancar A cabeça de vocês Mas eu quero manter vocês unidos aqui Pronto, paz Perfeito Caraca, maluco Ah, que episódio foda Cara, seguinte Eu vou encerrar por aqui, galera Eu vou encerrar por aqui Tomamos festo Pilhamos Eu gostei desse legado aqui, hein Atreu primeiro Eu gostei desse legado aqui Eu tô gostando Funciona bem Funciona Obrigado por terem assistido A gente se vê no próximo episódio De Total War Dynasty Aonde não vamos mais nos preocupar Com esse babaca aqui O exército de Menelaus O rei dos machos Vai ficar com uns espadachinhos fodão E é isso aí, mano Clique no gostão aí E dê um comentão aí Fui